Talvez um dos maiores problemas da hipnose seja a pobreza das evidências científicas. Ainda não sabemos o que é exatamente a hipnose. É um estado alterado de consciência, obtido por meio de uma técnica especial? Ou é somente um estado de maior concentração da atenção, o qual pode ser obtido pelos mais variados meios, tais como ouvir e obedecer reiteradamente a sugestões simples, ouvir ou acompanhar uma narrativa, uma história ou uma apresentação envolvente, a qual pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro ou mesmo a pregação de um pastor fervoroso. Ou então esse estado de concentração poderia ser obtido também quando cantamos, dançamos, quando nos envolvemos um pouco mais profundamente com qualquer atividade que possa nos fazer esquecer um pouco do mundo à nossa volta. Se o que chamam de hipnose pode ser obtido por meio dos mais variados procedimentos, e não depende de uma técnica específica especial, por que continuar chamando isso de hipnose? Por que continuar acreditando que alguns poucos, os ditos iniciados, seriam os grandes condutores das alterações extraordinárias que prometem a preços exorbitantes? E se desejamos provar que alguns comandos e sugestões reiterados ao pé do ouvido produzem alterações intensas no comportamento e nas sensações das pessoas, teremos de submeter esse procedimento a um teste chamado de teste placebo. Para se provar que uma técnica ou um medicamento é efetivo, eficaz, eles devem passar no teste placebo. Deve-se provar que são mais eficazes do que o mero placebo, do que a mera crença na eficácia de uma substância inócua. Mas como provar que a hipnose é efetiva, eficaz, se ela é, por definição, uma espécie de placebo? Em seu livro Snake Oil Science, Barker Balsall salienta que a hipnose e o efeito placebo são tão intensamente dependentes dos efeitos da sugestão e da crença, que é difícil imaginar como um controle placebo, com credibilidade, poderia ser concebido para um estudo sobre a hipnose. Vamos então ao estado geral das teorias sobre a hipnose. Há dois grandes ramos de teorias e achados que divergem sobre o que seria a hipnose. Existem as teorias de estado e as teorias de não-estado. Para as teorias de estado, o estado hipnótico é um estado alterado de consciência e a indução hipnótica é uma técnica especial que conduz a esse estado, o qual é capaz de produzir efeitos inusitados e com grande potencial para a cura de diversos problemas de saúde. Para as teorias de não-estado, o estado hipnótico não é um estado alterado de consciência e, portanto, não é diferente de vários outros fenômenos de nossa vida cotidiana, tais como um alto nível de concentração de nossa atenção ou um alto nível de envolvimento com nossos papéis e funções sociais. Não há nem mesmo consenso científico quanto à definição do que seja a hipnose. Se o fenômeno não está nem mesmo definido, como é que podemos afirmar que existem comprovações de sua existência ou de sua eficácia para os mais diversos males humanos, como muitos hipnólogos gostam de afirmar? Nem mesmo sabemos se ela existe ou se existe do jeito que dizem que existe. O que dizer, então, da eficácia de algo que ninguém nem sabe definir? Muitos praticantes ou apreciadores da área costumam citar um aspecto da hipnose para o qual já haveria evidências científicas conclusivas. Esse aspecto é a questão da anestesia ou da analgesia hipnótica. A própria psicologia, como ciência, tem muitos problemas de replicação. Imaginem, então, como é o campo da hipnose. A pesquisa sobre hipnose padece de um volume muito maior de problemas em relação à replicação. Theodosio von Barber foi, com suas pesquisas, um dos grandes responsáveis por trazer a hipnose mais para perto do campo científico, conduzindo uma série de importantes experimentos na década de 60 e 70. Em um dos seus experimentos, estabeleceu três condições para o procedimento de anestesia. A primeira condição seria a condição de nenhum tipo de intervenção. A segunda condição seria a anestesia por meio de indução hipnótica. E a terceira condição seria a anestesia por meio de sugestões simples. As sugestões eram bem simples. Eram mais ou menos assim. Se você tentar imaginar que a água está agradável e tentar pensar que não está desconfortável, tenho certeza de que você será capaz de continuar imaginando assim e que não fracassará no teste. A estimulação dolorosa, por sua vez, era feita por meio do mergulho do antebraço em água salinizada, por volta de 0 grau Celsius ou menos. Os resultados são muito interessantes. Não houve diferença entre a indução hipnótica e a sugestão simples. Houve diferença entre esses dois procedimentos e a ausência completa de qualquer tipo de intervenção. Um experimento como esse nos diz basicamente que, para se obter anestesia, não há necessidade de indução hipnótica. Não há necessidade de uma técnica especial que muitos chamam de hipnose. E isso, portanto, tira o foco da hipnose para esse tipo de procedimento. Esse tipo de achado é uma constante em vários dos experimentos de Theodore Barber. Ou seja, a hipnose não é uma técnica especial diferenciada, muito diferente, por exemplo, de simples sugestões. Agora, porém, vamos para o outro lado das evidências. Em 1971, Martin Norn e Frederick Evans fizeram um experimento intitulado o Hipnotizador Desaparecido. Eles se utilizaram de dois grupos de sujeitos. Primeiro, um grupo de sujeitos altamente hipnotizáveis e um outro grupo de sujeitos simuladores. Realizaram primeiramente o procedimento de indução hipnótica padrão e os próprios experimentadores simularam, então, uma interrupção de energia, uma queda de luz. Os condutores do experimento se retiraram do ambiente como se fossem à busca da solução da falta de energia elétrica, abandonando os sujeitos hipnotizados na sala. O resultado é que, após um certo tempo, os simuladores abriram seus olhos, pararam de representar e também deixaram a sala. O mesmo, contudo, não ocorreu com os sujeitos altamente hipnotizáveis, os quais permaneceram prostrados em seus lugares. E somente muito mais tarde, aos poucos, foram abrindo seus olhos, se levantaram e também saíram. Esse tipo de evidência pesa para o lado das teorias de estado, ou seja, para o lado de quem acredita que a hipnose é um estado especial, um estado alterado de consciência. Pois esse tipo de resultado é uma evidência de que o sujeito hipnotizado não está simulando e, de fato, aparentemente, adentra um estado de consciência muito diferenciado. Então, um dos grandes problemas é a pobreza das fontes independentes. Onde estão as replicações de experimentos como esses que foram citados, por meio de fontes independentes, realizadas por outros pesquisadores, em outros contextos? Se não existem estudos de replicação, não há a possibilidade de consenso científico, não há evidências conclusivas sobre o que é a hipnose. Portanto, a hipnose continua sendo um fenômeno ainda muito mal definido, controverso e que promete efeitos extraordinários. E isso funciona como um grande imã para charlatães e aproveitadores de toda a espécie. Para finalizar, não nos esqueçamos de uma frase que se tornou popular por meio do trabalho de divulgação científica de Carl Sagan. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Esse vídeo foi feito em parceria com o canal Jimmy John. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e se inscreva nos canais. Os links estão na descrição. E se inscreva no canal. Obrigado.